A moto com escapamento irregular foi apreendida em uma blitz realizada pela polícia militar na tarde desta terça-feira na avenida dos Uirapurus em Nova Mutum. Ao todo oito motocicletas foram apreendidas, algumas com documentação irregular e outras com modificações em suas estruturas, como escapamento barulhento. Oito veículos apreendidos com diversas infrações, desde não ser habilitado, documentação com muitos anos de atraso, escapamentos adulterados, muito embora os escapamentos adulterados a lei permita fazer a retenção até regularização, somente a remoção após não haver possibilidade de fazer a regularização do equipamento. E assim nós fizemos na tarde anterior e assim nós fizemos ontem e será feito todos os dias fora do horário comercial, onde as pessoas não devem estar mais trabalhando nesse horário, portanto tem que estar regularizado para poder continuar andando. A ação policial faz parte de um planejamento estratégico do 26º Batalhão que visa diminuir o número de acidentes, que vem aumentando durante o período de volta às aulas. Verificamos aí um sensível aumento, um sensível aumento do número de acidentes após a volta às aulas. E o que a gente tem orientado é que as pessoas no horário comercial precisam trabalhar e utilizar seus veículos, ainda que a pessoa esteja de alguma maneira fazendo isso de forma irregular, a gente tem tolerado, tem feito uma fiscalização nos casos mais assintosos, porém, quando nós saímos do horário comercial para a calada da noite e nos feriados, nada justifica a pessoa continuar andando errada. E aí o trabalhador, o cidadão de bem, é dessas pessoas mesmo que a gente vai cobrar e são essas pessoas que estão fazendo com que os números de trânsito, de acidentes de trânsito aumentem. Obrigado. Obrigado.